Eu sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo, né? Recebi várias mensagens assim do pessoal falando Porra, vamos falar do Antônio Oliveira, vamos falar do Antônio Oliveira Antônio Oliveira tem que cair, Antônio Oliveira tem que ficar E cara, vocês sabem que até outro momento minha posição era outra, né? Minha posição era a favor da permanência do Antônio Oliveira Mas eu acho que chega um momento no futebol e principalmente a gente que emite opinião E eu que, porra, me coloquei como um representante do Atlético, querendo ou não Eu preciso deixar as coisas bem claras aqui A gente pode mudar de opinião e às vezes a gente muda de opinião por um bem maior Pelo bem do Clube Atlético Paranaense, que é o interesse de todos aqui nesse canal A galera que produz conteúdo, que sou eu, né? E a galera que consome o conteúdo Então, não tô aqui pra defender treinador, não tô aqui pra defender jogador Tô aqui pra defender o bem do Atlético Às vezes o bem desses profissionais refletem no bem do Atlético Às vezes não E eu acho que chegou o caso que o bem e a continuidade do trabalho do Antônio Não reflete pro bem do Atlético Por quê? É uma opinião extrema É uma opinião que eu confesso que eu não gostaria de ter Mas a situação do jogo contra o Cascavel Virou uma situação extrema Você ter um vexame Um dos maiores vexames recentes da história do Clube Atlético Paranaense Um clube que tava desabituado a passar por esse tipo de situação Você merece um nível de cobrança muito maior do que você vinha tendo E tá tudo bem, sabe? O Antônio já vinha sofrendo cobranças Mas agora a gente tá falando com uma voz mais alta Essas cobranças estão vindo cada vez mais de cima E eu acho que às vezes Essas cobranças elas perdem um pouquinho o tom Mas acho que nesse caso A cobrança ela faz sentido E eu acho que a questão do Antônio não é tática Acho que a questão do Antônio não é sobre ser um bom Ou sobre ser um mau treinador A questão do Antônio é É por relação assim Eu acho que querendo ou não O Antônio ele foi sacaneado A palavra é sacaneado Pelos jogadores do Atlético A postura que esses caras têm em campo É infinitamente covarde Com um treinador que sempre bateu no peito pra defender esse grupo Não dá pra entender Sabe? Então acho que o grupo tem muita responsabilidade na queda de desempenho Mas aí entra a velha divisão do futebol brasileiro Você vai demitir 1 ou você vai demitir 30? Sabe? É muito triste a gente ter que chegar a esse ponto Só que Os caras não vão correr com o Antônio lá A realidade é que os caras não vão correr com o Antônio lá É uma merda Uma tragédia Você ser refém de um grupo Sabe? Você ser refém de escolhas de jogadores O jogador não tem que escolher porra nenhuma O jogador tem que correr Tem que botar a bundinha no chão Sabe? Esse é o primeiro ponto Acho que a gente pode levar em consideração também alguns erros do Antônio E uma falta de capacidade Até por ser um treinador muito jovem De conseguir botar esse grupo novamente numa rotação que é minimamente competitiva Infelizmente Acho que está chegando o fim Da passagem do Antônio do Atlético Desejo toda a sorte do mundo Acho que é um treinador qualificado Acho que é um treinador que vai melhorar muito Acho que, por exemplo, vai precisar estudar um pouquinho mais Como se acerta a defesa Acho que vai precisar estudar um pouquinho mais Em relação a como lidar com os jogadores Mas o futebol brasileiro Ele tritura técnico sem piedade Tritura técnico sem piedade E a gente está num momento da temporada Que ou a gente duela com o futebol brasileiro E fica por isso mesmo A gente aceita que A gente vai cumprir essa briga E talvez a gente não tenha um retorno suficiente Até o final da temporada Até o momento de fazer uma limpa no elenco E banca o Antônio O que seria muito corajoso da parte do Atlético Talvez seria até um pouquinho imprudente Mas aí também a gente Porra, aqui no canal A gente vai cair de cabeça E vai falar Fora qualquer jogador Que queira fazer um múltiplo de panela Sabe? Porque o Antônio, eu repito Ele mostrou qualidades Ele mostrou defeitos como treinador Sabe? Como gestor de pessoas Acho que ele mostra mais defeitos A questão é Publicamente Como as coisas devem chegar até a gente Ele sempre se mostrou muito corajoso Sempre se deu peito por esse grupo E o grupo está, porra Apunhalando ele É de um... É inacreditável Assim Eu não tenho nem palavras Para essa situação do Atlético Essa situação não deveria ter chegado São tantas adversidades Um número menor de reforços Saída de vários jogadores Pouca utilização dos jovens Por definição de algumas pessoas Na comissão técnica Sabe? O Antônio teve muito mais dificuldades Que facilidades para treinar o Atlético E mesmo assim Ele vai levando o time O mais longe possível Mas, cara É... Hoje Para o Atlético voltar a competir Hoje Para o Atlético Está num momento É... Porra Melhor Para os confrontos Contra a... Tem a Aronha Contra o Santos Não sei nem se vai dar tempo A gente vai chegar em frangalhos Na Vila Belmiro Mas acho que a saída do Antônio Ela é minimamente razoável Repito Não gostaria que fosse assim Não queria que fosse assim Mas acho que o treinador Ele recebeu um elenco Que não tinha tantas peças As peças que tinham Várias caíram demais de rendimento Sabe? E hoje Não vou falar nem na insistência De alguns jogadores Mas... É... A insistência de acreditar nesse grupo Sabe? O Antônio Ele se ferrou nisso Ele achou que os caras Estavam fechados com ele E os caras não estão Talvez Outro cara chegue E... Esses jogadores Mostrem mais comprometimento Com as ideias Mostrem mais capacidade De... De... De abraçar O trabalho Porque cara De verdade assim Se eu sou Profissional do Atlético Como autor E é hoje Eu nunca assumiria esse grupo Nunca, nunca, nunca Vendo como eles viraram as costas Para o Antônio Mas nunca, nunca, nunca Não estou botando só a culpa Nos jogadores não Acho que o Antônio Ele... Ele mostrou problemas Ao longo Dessa jornada Mas eu estava disposto Que essa jornada fosse maior Ao ponto dele conseguir Buscar soluções Como ele sempre bateu na tecla Ele sempre foi muito coerente Nesse aspecto Só que não deu tempo Os jogadores resolveram Limar Essa trajetória É... Repito De maneira covarde Óbvio É... Poderia Utilizar menos o Carlos Eduardo No momento crítico Poderia utilizar menos o Richard No momento crítico Poderia ter arrumado a defesa Sabe? Mas... Não acho que vai dar muito tempo De fazer nada não Ele ainda não foi demitido Ainda existem pessoas que querem Manter ele no Atlético Muito parte do Paulo Autuori Esse desejo de permanência Mas eu não acredito E... Eu acho que... Que um fato novo Uma sobrevida Possa... Possa fazer um efeito Mais repentino Mas pensando a longo prazo É muito difícil Mas acredito que... Que no momento Depois desse vexame Acho que a gente precisa pensar No momento Em algo mais atual Do que... Em algo... Pro temporada que vem Enfim Novamente o Atlético Assim como foi Em 2020 Ele entra Vamos ver o que acontece Na temporada que vem E a gente sabe Que isso não é bom Então... Pô... Tô com dor de estômago Pra fazer esse vídeo É... É quase um vídeo De despedida do Antônio De agradecimento Botou o Atlético Onde o Atlético Deve estar Entre os melhores E maiores clubes Da América do Sul Entre os melhores E maiores clubes Do Brasil Sabe... As prioridades Que foram dadas Pro Antônio Ele... Ele conseguiu Entregar bastante coisa É... Só que... Só que o futebol brasileiro E os jogadores brasileiros E... É... Não dão muito tempo De você Errar Aprender Consertar Enquanto for assim Acho que a gente Vai pagar um preço Muito alto Sabe... Por que o Thiago Nunes Deixou o Atlético Naquele momento E muita gente Chamou de traidor Porque quando é o Atlético Que vai virar as costas Pra um bom trabalho O Atlético Vira as costas Pra um bom trabalho Não tô achando Que o Antônio É um pobre coitado O Antônio Repito Tem responsabilidade Não conseguiu É... Virar uma chave Que às vezes É necessário Num momento ruim Mas eu acho que Que os jogadores Dentro desse cenário Todo São mais responsáveis Ainda E a bomba estourou Pro lado mais fraco E o lado mais fraco É o Antônio Oliveira Então A partir desse momento O que fazer Acho que é uma pergunta Muito difícil Nesse momento Você vai trazer Um técnico durão Pra botar a ordem Na casa Mas você vai querer Embate com esse grupo De jogadores Eu não queria Embate com esse grupo De jogadores É um grupo Que parece Não querer ser Muito contrariado E hoje A gente é refém De jogador mimado Hoje Não tem outra opinião Hoje a gente é refém De vários jogadores mimados Que podem minar O trabalho de um técnico Então eu não sei Se chegar Por exemplo Um repeto Que o pessoal fala aí Que é um cara mais durão Que é um cara mais firme Ele vai conseguir Ter esse elenco do lado Aí pô Vai chegar um Abel Que é um Abel Braga Que é um cara Amigão Paizão Experiente Mais ou menos Nível autora ali Inclusive são muito amigos Acho que tem mais chances De dar certo Mas o Abel Que vai querer Assumir o Atlético Esse perfil de treinador Ele vai Conseguir administrar Uma casa Que já é bagunçada Ou ele vai ser Permissivo demais E o time vai começar E retornar E jogar Só quando quer Ou você traz Um treinador jovem Com potencial Assim como o Antônio Mas acho que esse perfil Estagiário Que a torcida vai Logo assimilar Antônio Eduardo Barros É difícil É muito difícil Hoje você olhar Para o futuro do Atlético Eu vou Eu vou confessar Que eu ainda não tenho Uma opinião formada E repito Infelizmente Uma temporada Que tinha Tudo para ser ótima Ela chega Num ponto Crítico E um ponto Decisivo Também Que vem decisão De Copa do Brasil Vem decisão De Sul-Americana Mas só fazendo resumo O Antônio errou Utilizou poucos jogos Não conseguiu Consertar uma defesa Não conseguiu Tirar o time De uma situação ruim Mas eu acho Que erraram Para caralho Com o Antônio Também Sabe Eu acho Que na balança Ali Eu acho Que o saldo Do Antônio Sai positivo Eu acho Que o Antônio Sai pela porta Da frente Diferente De outros treinadores Que vestiram A camisa do Atlético Mas acho Que quem sai Mais queimado Pelo menos Para mim É esse grupo De jogadores Que não mostra Comprometimento Nem com o clube Nem com o trabalho Que foi feito É um trabalho Muito bonito É um trabalho Que já passou Por muitas dificuldades Por muitas fases E você viu O Antônio Sendo deixado De lado E acorda Ruindo logo Para um cara Que sempre mostrou Muita gratidão De estar no Atlético E chega Num momento Tem respaldo De poucas pessoas Sei lá Eu confesso Que nesse momento Acho que Para o Atlético Repensar em competir Na temporada Não é com o Antônio Mas É triste É triste Ver a situação Que o clube chegou É triste Ver o vexame Que foi o jogo Contra o Cascavel É triste A gente parar Pensar E não ter uma perspectiva De futuro Para a temporada Óbvio Pode dar tudo certo Eu chego o Guto Ferreira E dá tudo certo Mas hoje Eu não consigo ver Muita perspectiva De futuro E nem de melhor Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar